A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa se reuniu dia 13 de outubro para analisar um projeto de lei elaborado pelo Executivo. O item é um substitutivo ao Projeto 2681 de 2021 que autoriza o município a administrar e conservar um trecho da rodovia estadual SP-36, conhecida como Estrada de Nazaré. O substitutivo apenas corrigia o nome da rodovia, que atualmente é vereador Francisco de Almeida. A necessidade de correção no nome havia sido apontada anteriormente pelos vereadores da comissão. Eles também haviam pedido um estudo de impacto orçamentário e outras informações sobre o interesse público da iniciativa. Mas esses documentos não foram enviados pela Prefeitura. Como os questionamentos não foram sanados, a comissão decidiu pelo parecer contrário ao projeto. Mesmo assim, o item segue para a votação em plenário. Obrigado. 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 Obrigado.